Toda a gente ficou muito feliz com o resultado, mas esta semana nós trabalhámos bem, muito calmos, muito tranquilos. Nós sabemos a envolvência de tudo à volta desta equipa. As pessoas acreditam cada vez mais, mas há muito a fazer. E, portanto, eu não senti euforia nenhuma. Trabalharam bem, prepararam-se bem. Senti que toda a gente quer jogar. E isso é importante. Toda a gente preparada, mas eles têm noção da dificuldade dos jogos que vêm aí. E, portanto, não senti diferença para as outras semanas. O que nos deixa, se calhar, um bocadinho mais ansiosos por este jogo é não sabermos bem como é que o Gil Vicente vai jogar. Preparámos tudo. Agora, se nós estivermos bem na nossa forma de jogar, nós vamos passar mais tempo, quanto a mim, com a bola. E, portanto, focámos muito nisso e podemos implementar o nosso jogo. Mas eu diria que a preparação foi diferente porque não sabemos bem o que contar.